Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bitante Santana. Hoje eu venho com mais uma comprinha, essa daqui foi feita lá na 25 de março, na Armarinhos Fernando. Também são produtos para artesanato, tá? Vou ver se tá falando o valor que eu paguei, tá? Tô com a notinha aqui pra... Vamos lá. Essas aqui, no caso, é fita de cetim, essa daqui é fita de gorgurão. Então, as fitas de cetim, gente... Estava saindo por R$ 6,90. R$ 6,90. Aliás, a de... Não, a de gorgurão, essa daqui é de cetim. Olha, o valor das fitas, eles são aqui bem... Não são caros. A fita gorgurão cinderela, que é essa daqui, ó, ela tava saindo por R$ 7,20. Tem de R$ 6,99. Ah, que essas daqui são também, ó, de cetim, só que são de 22 milímetros, tá? Essas daqui de 22 milímetros. Tava saindo por R$ 3,50 cada uma. Então, essa R$ 3,50. Deixa eu ver que tem gorgurão pra não misturar. As de cetim, R$ 3,50. A de gorgurão... R$ 3,60. Eu achei que as fitas lá estavam com preço bem legal, tá? Essa maior aqui, gente, é R$ 7,20. Essa maior é R$ 7,20, tá? A tinta de 100 ml... Porque eu comprei tinta de 200 e... A tinta... Cadê a tinta aqui? Tadadá! Nossa, filha, essas daqui eu não... Vamos aos cordões aqui. Os cordões São José, eles estavam saindo por R$ 11,50, tá? Aí eu comprei o preto, comprei o branco. Eu achei que R$ 11,50 tava com preço legal. Aí eu comprei esse begezinho, mais areia, né? Ele não é um bege, mas pra areia. Então, o branco, o preto, o rosa. E o rosa. Aí eu comprei o Passa Manaria. Comprei azul clarinho, né? Azul cinderela, o branco e o areia também. O Passa Manaria. O Passa Manaria tava saindo por R$ 6,99, tá? Tem 10 metros cada pacotinho. E o cordão. Cordão São José é 20 metros, tá? 20 metros. Cada um tem 20 metros cada pacotinho. E esses dois... Ponto curva. Vamos ver aqui se eu acho o ponto curva fácil. Ponto curva. Aqui, ponto curva. O ponto curva tava saindo por R$ 3,30. E ele tem 10 metros. Esse daqui é de 10 milímetros, tá? Eu comprei o rosinha. Vou ver se dá pra... Esse é o ponto curva. Dez metros. E comprei o... Ele é cor 12, mas é um begezinho, né? Eu comprei mais pra... No caso aqui, ó. Pra um trabalho só, né? A cor, né? Deles, no caso. Aí eu comprei essa tinta PVA na cor areia também. As tintas... Cadê as tintas? Tinta, tinta aqui. Achei. Ah, tá. Essa não é a maior. A maior tá R$ 11,99. Essa é R$ 5,90. Tá? Cada uma dessas aqui foi R$ 5,90. Que essa daqui é de 100 ml. Eu comprei a cor rosa. E a cor areia. Aí eu comprei as maiores de R$ 250. Elas estavam saindo por R$ 11,99. No mês passado, eu tava por R$ 9,99. Eu perdi. Eu não consegui ir. Eu só fui no Brás. Então, R$ 11,99. Essa daqui é uma amarelo pele. R$ 5,38. A referência. Comprei o preto. R$ 5,20. A referência. Comprei um branco. R$ 5,19. E finalizando aqui com o azul. O azul 503. Esse é o azul celeste. Então, essas foram as minhas comprinhas na Armarinhos Fernando. Qualquer dúvida, alguma perguntinha que eu deixei escapar aqui das fitas, gente, dos milímetros. É só perguntar aí nos comentários que eu responderei sempre que possível. Beijoquinhas. E até o próximo vídeo.